E aí galera, beijo pra mim, hoje mais um vídeo de Atlântida, galera, hoje episódio 37 de Atlântida E eu estou aqui com o... Viadinho Gamer Galera, hoje, seja o penúltimo ou último episódio de Towncraft de Atlântida E da reconstrução da Atlântida, que é a primeira temporada, meio que temporada séria de reconstruir uma Atlântida Agora mudou, né? Reconstruir ela Eita, pega Nossa, que tapa Ó, Vital Steel Ó, Viu o Game Hostility Mas, bom, galera, vamos lá A gente tem que fazer uma última varinha Uma última varinha, não, uma última endfocus, né? Que é pra fazer melhorar a varinha A varinha, galera Vamos lá, a gente precisa fazer esse Equal Trade Que eu precisava de um Scrum Intuos agora, né? Pra fazer, né? Aqui, né? Né, eu vim? Aqui, beleza Ok, beleza Aqui, tô com a endfocus dela E vamos colocar aqui na AirSearch E alguém já tá aqui pra fazer Já o cara é agoniado, hein? Meu Deus, olha a agonia O cara é... O cara é OP, gente Pode botar pra botar Bota ali Bota ali Bota ali Bota ali Bota ali O cara não passa um minuto sem fazer Towncraft Botei Beleza Beleza O cara ali achando que é bom O cara achando que man... Pô, vim, tá fazendo certinho Tava não, tava não, tava não Eu errei já Eu errei? Certeza disso? Bota água aí Ué, calma aí Ah, eu botou ar Aí não tá aparecendo o ar Tô lagado Alô Opa Surgiu um ar ali Agora surgiu o ar O outro ar ali A gente precisa ligar o ar Bota o motos O motos E o ordo E Agora ali na parte de cima Tem que colocar A gente precisa botar potente Então a gente coloca o ar De novo O ar Coloquei ar O ordo Calma potente Nossa, errei o meu filho Foi Preciso clicar? Ah, não Já fiz pra mim Nossa, o cara faz a renda do vídeo O cara toma Liberei Ok, galera Vamos lá fazer A gente precisa de... Ih, liberou o outro ali Agora a gente liberou Portable Roller Peguei já Que é o objetivo aí Desse episódio É A gente precisa de humanos Eu sei quantas vezes o item Eu coloco humanos Opa Então A gente vai precisar de Ar O ordo E Eu sei Potente Ah Desculpa O que é aquele item Ali no canto Direito Direito É Aliens Nossa Não tem nem isso aqui Estranho Alien Pra juntar com Alien A gente vai precisar Ou de Vácuos Ou de Tenebra Ah, já sei É só a gente mexer com o Lux Belezinha, belezinha O que é que conecta aquilo ali? Eu vi aquele clorrum estranho ali Calma Vai juntar esse ordo Num Eu não sei que item Conega Cuperdítio Aí, veneno Cuperdítio Calma aí Agora pra conectar com Alien Tem que botar um Vácuo Ou 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 Aquela estrelinha ali Eu tô vendo aqui Já sei, já sei, já sei Faz assim Mais um veneno Tenebrae E agora bota Bota um Perdítio Pô, meu Perdítio não junta com o Tenebrae Ih, rapá Vai juntar com o Tenebrae Tenebrae vai juntar com o Lux Foi Foi, boa Nossa, eu anjo muito Caraca Agora a gente precisa juntar A gente precisa fazer assim Ué, Vácuo não junta com o Lux Arr Mota motos Mota motos Mota motos Chutei Boa Duplica, duplica Então, né Amigão Eu faço pra mim Vai, vai, vai Eu quero profissional Obrigado Beleza, liberei Agora, liberei Wind, Fox, Power, Tower, Hold O portal Buraco Buraco do portal Portal A gente, tá vendo Abre aí E vamos Vamos craftar as duas Vamo lá As duas? É, tanto a Equal Trade Quanto a Mas Ah, não A gente fez duas Tem a Equal Trade Tem a Porta Boa Não, mas a Equal Trade é boa Sai pra quê? É, lá, tipo assim É, você vai selecionar Um bloco aqui Por exemplo Eu quero trocar esse bloco aqui Por pedra Você vai lá Clica Vai virar pedra Entendeu? É meio que uma pedra Filosofal Mais ou menos Mas tudo bem Ah, ah Mas é fácil, fácil É QuickSilver Balance Shards Ih, Balance Shards Tem aí? Vou pegar lá em cima Pega lá, Balance Shards Pega os itens lá em cima Beleza E eu vou pegar aqui Ih, rapaz Eu precisava de alguns itens aqui Eu acho que a gente tem alguns itens aqui No baú Porque a gente pode precisar Ender Pearl Sim, eu esqueci de contar, galera O Nossauro morreu Ele Morreu Não sei como É, eu sei como Peraí Como assim você sabe? Álvaro Como é que você sabe? Eu testemunho Eu assassinato dele Você tá vendo? Como é que ele morreu, senhor? Foi uma pessoa muito malvada Aqui do server Que veio E o apunhalou pelas costas Ah, é verdade, galera Alguém veio aqui na Atlanta E começou a quebrar tudo Quebrou até um nudo aqui Nossa, saudade de Nudo Vocês quebraram o Nudo aqui E tava colocando até nome nele Tá, tô no ritmo dele já Eu tinha colocado até nome nele Você vê aqui Que itens que vai precisar mesmo? Então, eu vou precisar de Pra Equal Trade Vamos precisar de Quatro Balance Shards Uma Quicksilver E quatro Nether Quats Quats que eu não falava agora No meu inventário Você tem Quicksilver Earth Shard, Earth Shard Quas Quicksilver Você precisa de quantos Quicks? Eu tenho dois Quicksilver Eu preciso de um Beleza Ah, pra uma Eu já achei os itens aqui Ó, vai pegando também A gente vai precisar também Do Entropy Shard Olha só? Sim Um Air Shard E mais Três Nether Quats Uma Entropy E uma Air Não, a gente vê isso depois Vê isso depois Só pega os que eu falei Quicksilver Quatro Shards E o E o E o que, rapaz? É muito complicado isso Nether Quartz E Balanced Shards Balanced Shards Tá, peguei tudo aqui Vou aqui sim, ó Tô indo Tô indo Tô indo Eu precisava ver isso na Arquimente, uma coisa simples Fazer Já tem uma varinha aqui Que ela deve tá Não tá carregada Não sei se ela vai funcionar Mas deve aguentar um pouquinho Deve aguentar um pouquinho Essa aí é antiga Esse avião é um avião no mapa Ou ele fechou a porta Ineducado Casa aí com ele Casa aí com ele, galera Olha, vem um menino bom Nossa, o cara É o pai dos itens Bom Deixa eu lembrar O que a gente faz Foi 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 Agora tem que colocar a minha varinha, né Lógico Na minha varinha P Nossa, quanta coisa eu tenho Tô com ela E é o que eu faço com isso Cuidado, cuidado Clica no chão, por exemplo Clica no chão Nada Bom, galera Voltamos Aprendemos aqui Como fazer isso aqui A gente precisa fazer o seguinte Clica no botão direito Tem um bloco Clicou E aí a gente tem que tá Com o bloco na sua metade Então eu vou ter que fazer Com a lã mesmo Peraí, não Deixa eu quebrar esse bloco Quero esse bloco É meio complicado, tá, galera Então vamos lá Eu quero transformar Nisso aqui Eu tenho um bloco Clica aqui na lã Ele transforma É mágica Mágica Fazer isso com minério de diamante Isso é o mais inútil O que? Fazer isso com minério de diamante Deve ser bem inútil, né Rapaz Cadê o diamante nessa casa? Fazer isso com minério Tem que ter picareta Com toque suave, né Hã? Picareta com toque suave Pesa não É só grafitar O bloco de diamante Ah, é, não Eu não pensei no bloco Eu pensei no minério E aí, galera O cara já não pensa direito Quero diamante aqui Tem diamante em casa Tenho certeza Eu sei Tem uma denda Tem uma denda É o diamante Você pegou Peguei, Stv Tem cinco aqui Pegou tudo não, hein, cara? Você me desculpa Oh, tem dois aqui Sete Tem vinte e dois aqui, Stv Aaaaaaah Tô dando Eu Me dá o diamante É você Oh Nossa, o cara tem O cara cagou o diamante aqui, galera Beleza, vamos fazer aqui o diamante Nossa, se der certo Vai ser muito louco, Stv É pra eles fazer o quê? Colocar o bloco, né? No chão Analisar ele Sai daquele jeito lá que você tinha feito Coloca o bloco no chão Analisa ele, né? Sete vitros Ok Toca É inútil, né? Eita, piga! Não! Aí, calma Quebra, quebra, quebra Quebra Calma, não, não Volta Isso Quebrei Vai de novo, tio Pera, pera Pera Calma Eu dei ruim aqui Vou tentar Não tá indo Porque eu não tenho no inventário Me dá uma aí Aqui, foi Me dá uma aí Eu tenho que ter no inventário, eu acho Ei Peraí, pega aqui Nossa, o cara já queria roubar Tem outra aqui Ok Coloca no chão Coloca no chão pra ele analisar É meio complicado Porque eu nem preciso Como faz Ok Tem que ter no inventário Será que eu anotei? Deixa eu ver Só vai gastando do seu inventário Ah, mentira Pera, não, não Tem que ser mentira É bom fazer isso com obsidian, né? Deixa eu ver Pera, é mentira, é mentira Pelo menos Ah, é verdade mesmo Pelo menos Pelo menos Um jeito fácil de se fazer obsidian De pegar obsidian Por quê? É porque a obsidian vai vir direto Se tiver uma obsidian no seu inventário Você troca Vem outra Ai, velho Meu Deus Deixa eu até matar o alvinho Depois dessa Quero botar o botão Aqui Ficando desapagar do quarto Eu não consigo ver nada Lanterna? Liguei a lanterna no celular Meu Deus Só pra agitar essa varinha Essa aqui valeu alvinho Tá pega Já tá vendo Já tá vendo O cara é muito OP Eita Sai daqui Nossa, você voou Tá tomando machado então, hein Você voou, viu? Eu voei? Não, não, desculpa Você tá muito lagado Pra lutar comigo Ah, desculpe Nossa, você tava muito lagado Juro Você até quebrou meus óculos Não, não Chora mais Chora mais Chora mais Quebrou meus óculos Então, galera A gente vai dar um corte agora Que a gente precisa fazer Os itens Do que, rapaz? Do portable hole lá Do portable hole Isso aí Do portable hole Aqui É, a gente vai precisar Desses itens aqui A gente tem que fazer também Os aliens E a gente vai deixar isso Pra fazer em off A parada dos Dos vazinhos Porque o vaso Vai demorar bastante Bom, galera Voltamos E agora é a hora Do Da feitiçaria A gente já pegou aqui Todos os itens Finalmente Terminamos de pegar Os atletas Demorou Perdido tem que ter pedra Alien Usamos enderpearl Permutat Usamos o robber E tinha cinabar Or também Que funcionava Eu usei cinabar Eder A gente também dava Usar enderpearl Então vamos colocar aqui A gente precisa colocar A nossa enderpearl Opa Enderpearl no meio E usar varinha E pô É agora Sai do meu Começou Começou Desse lado Aí cuide o outro Ó o saraval Ah não Já saiu Já saiu Já saiu Bota Botei 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 Cuide aí Mano, assim No último Exploto Nossa senhora Tá indo Tá indo Tá indo Tá puxando os aspectos Aqui que tá indo O bom é que Quando tipo assim Quando cai os itens Enquanto tá puxando os vasos A gente tem tempo Pra botar de volta Tá ligado Não sei porquê que cai Não sei porquê que cai Devia cair Tá sugando os itens Já Caiu um aqui Caiu um aqui Bota, 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 bota Bota, bota, bota Portable Rolo 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 Nossa, eu tenho muito item aqui Coloquei ela na mão agora, viu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Antes eu quero fazer um negócio Que me irritado Ai meu Deus Eu tenho todos os aspectos Eu acho que eu tenho Tenho Nossa, eu tenho todos Ó, viu Falta a focus punch O que é isso Tem um lugar de tempo De guardar os focos Aqui, ó Entendi Usa aqui, ó A porta borrula Aqui? Venho aqui Porque aqui não tem mais Nossa senhora Criou um portal do Ender aqui Não entra, não Entra Não entra Aí, ó Que massa, galera Vai Opa, é Alguém falhou aí Na missão, né, gente Quer entrar ali Agora Noooi Ai, muito da hora Alvinho Entra aqui dentro É muito foda Vamos ver o seguinte É o seguinte Tenta o canal pra ir do outro lado Voltar, ok? Ok, vamo lá, vamo lá Tá com um item aí Ah, mas não vai usar botinha Não vai usar botinha Não, não, não Não, pode tirar Ah, você tá achando que nem errei, né 3, 2, 1 E vai Ah, não canta, não canta, não canta Nossa, vai dar não 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 Volta, volta, volta Tô, tô, tô Aqui, aqui, gente Tô indo, tô indo Aqui Nossa, senhora No chão dá pra usar? Dá não, né Pô, porque tá protegido Mas, mas olha só Tá protegido aqui Mas, tipo assim O tento Não, você não Não vou usar não Volta, volta Mas, tipo Você usar isso No chão Quando alguém tiver correndo Pra cima de você A pessoa cai num buraco Tá ligado Deixa eu fazer o teste Vem aqui, Alvin Deixa eu fazer o teste Tô indo, tô indo Tessa em mim Não tem coisa Teste comigo Você tá louco Eu não sou burro não É A pessoa vai ficar presa lá Porque o buraco vai voltar Tá ligado Vai voltar aos blocos Ok, vem cá Deixa eu trepir Não trepir não Só vem Já tô aqui, já tô aqui Solta aqui embaixo de mim Alô? Não Olha onde eu caí Meu Deus Opa, peraí Ah não Você não veio Não Agora não tem mais volta não Adeus, Alvinho Estou seriamente no fundo Não, não Isso aqui vai fechar Voltou um buraco Vai lá Nossa senhora Tá, pega Mas então é isso Deixa eu gostar do vídeo Se gostou do seu like Embaixo Quem vai se inscreve no canal Então é isso Valeu Beijos E até Móis Fui Fui Tchau